O afeto, o carinho, uma noite pra matar a saudade, bilhões de beijos pra tirar. E quando você chega, vai chover amor, feito terra e mar, mel e beija-flor, feito rima e verso, peixe e pescador. E quando você chega, muda até o tempo, tempestade vira, calmaria e vento, só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, um jantar a luz de velas depois do amor, fala com nós. Chove pra fora, aqui dentro o sol brilha demais, em nossos lençóis. E quando você chega, vai chover amor, feito terra e mar, mel e beija-flor, feito rima e verso, peixe e pescador. E quando você chega, muda até o tempo, tempestade vira, calmaria e vento, só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, um jantar a luz de velas depois do amor, fala com nós. Chove lá fora, aqui dentro o sol brilha demais, em nossos lençóis. Toe onde você se trata, dois cair, meu pensamento. E quando você chega, muda até o tempo, tempestade vira, calmaria e vento, só vai dar você no meu pensamento.